Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Belas no Trânsito E no vídeo de hoje eu preparei 3 dicas especiais Para você aprender noção de espaço para dirigir Olha só, presta bem atenção Você vai aprender como se aprende Olha, ficou até redundante Mas beleza, não tem problema Você vai aprender como se aprende Você vai sentar aqui no banco do motorista E vai entender o que você tem que enxergar Para você aprender a ter noção de espaço quando você estiver dirigindo Mas olha, já vou falar uma coisa para você Se fosse certeza o nome não seria noção de espaço Então certeza ninguém tem Mas bem próximo a gente consegue chegar E a gente consegue evitar várias situações Consegue evitar que o carro não esbarra lateral Não bater na parte da frente, não bater na parte de trás Enfim, consegue dirigir com segurança É só ficar ligado comigo até o final desse vídeo Nessas 3 dicas infalíveis Para você aprender a noção de espaço para dirigir Bora lá aprender? Então vamos lá gente Eu sempre quis fazer essa aula Não sei porque eu estava demorando tanto em fazer essa aula Mas enfim, vamos lá Eu sempre quis fazer essa aula E aí eu vou misturar duas coisas Primeiro, eu vou mostrar aqui de dentro Como você vai se comportar Motorista O que eu tenho que saber aqui dentro Para eu poder ter uma boa noção de espaço lá fora Vou mostrar aqui dentro E vou mostrar na prática Dirigindo meus olhos Vendo e fazendo aquilo que eu ensinei para vocês Fazendo aquilo que eu orientei aqui dentro para vocês Aí vocês vão conseguir replicar isso aí na vida de vocês Vão conseguir se ajustar a algum detalhe que estiver faltando E eu tenho certeza que vocês vão conseguir aprender muito melhor sobre noção de espaço A questão é o seguinte, olha só Primeira coisa gente Noção de espaço, campo de visão O olhar, aquilo que você vai ver lá na frente Isso é muito importante Então você precisa estar em uma altura Que você consiga enxergar melhor Esse campo de visão Olha o que acontece comigo E acontece com muitas pessoas também Eu sou muito baixinha Tenho 1,50m Então quando eu sento no banco Meu banco está um banco normal Padrão de qualquer outro carro Apesar dele ter o regulador de altura Eu deixei ele o padrão Que sirva para todo mundo esse vídeo Então ele está bem baixinho Está lá embaixo Um homem ou uma mulher senta aqui De boa O que acontece comigo? Eu A minha altura da minha visão Ela bate aqui no volante Eu sento aqui E a altura que eu tenho Passa por entre o volante Então eu fico limitada a minha visão Toda hora eu tenho que ficar assim Ou então eu tenho que grudar lá na frente Para eu poder enxergar Eu não quero enxergar o capu Isso eu não quero fazer Eu quero enxergar mais lá na frente Mas mesmo assim Com o volante na minha frente Enxergar lá na frente Incomoda Isso atrapalha Porque às vezes a gente precisa desviar De algum obstáculo De algum carro parado Ciclista E a gente precisa ter essa noção A poucos metros Então a primeira coisa A primeira dica que eu vou dar para vocês Se esse for o caso de vocês Se tiver regulador de altura No carro de vocês No banco Regulem Aumentem Para você tirar esse Esse campo de visão aqui Da questão do volante Se você não tiver Tu vai usar a almofadinha mesmo Vai usar a almofadinha Bota a almofadinha aqui embaixo Para você ter altura Vai regular Aqui o encosto Para você não ficar muito lá atrás Vai aproximar o banco Mas você vai ficar alta Você vai subir um pouco mais Olha que almofadinha boa Acho que vou até terceirizar Essa almofada Então aperta a embreagem Está indo até o final Aqui levemente Desculpa Levemente flexionado Então que é essa posição mesmo Aqui eu consigo ter uma visão perfeita De tudo que está aqui na frente Então ótimo Essa é a visão que eu quero Então vocês façam isso Coloca a almofadinha gente Coloca a almofadinha Para você sair dessa visão aqui Do volante Beleza? Então vamos lá Segunda coisa Que vocês precisam entender Campo de visão do motorista E para isso Eu vou precisar Tirar a câmera daqui Que eu quero mostrar para vocês aqui De frente Sobre a visão do motorista Então já estamos aqui de frente E eu quero mostrar uma coisa para vocês Uma coisa até que eu preparei para vocês Olha só Está vendo esse papel? Está vendo esses dois pontos? Você consegue enxergar os dois pontos Ao mesmo tempo? Ou você só consegue enxergar um? Quando você olha assim para esse papel Você consegue enxergar os dois pontos? Ou você só consegue enxergar um? Olha Eu olhando daqui Eu vejo perfeitamente Que eu consigo enxergar os dois pontos Estou olhando para os dois pontos Se eu quiser olhar só para um Eu olho só para um Mas se eu quiser olhar para os dois pontos Eu consigo enxergar os dois pontos É exatamente O que você vai fazer Aqui na frente No seu campo de visão Você tem como referência O sinalzinho do limpador Está aqui Bem na direção da minha mão Mas você tem O meio fio Quer dizer Você vai usar isso como referência Vamos supor Que o meio fio Estivesse aparecendo Desse marcador para cá Certamente A minha roda Já teria subido na calçada Porque esse é o meu ponto de referência Daqui dessa direção para cá É o meu campo de visão Então nada dentro desse campo de visão Pode entrar Uma árvore Um obstáculo Um meio fio Um carro parado Então eu tenho que aprender Primeiro com o carro parado A olhar esses dois pontos Que é esse E o meio fio Esse e o carro Esse e a árvore O poste Enfim O obstáculo que estiver ali parado Eu preciso aprender A olhar esses dois pontos Ao mesmo tempo Porque nada Pode entrar Dentro do meu campo de visão Entenderam? Aqui funciona do mesmo jeito Você andando aqui Você vai ver O ponto de referência aqui Então nada pode entrar Aqui nesse campo de visão O que eu utilizo? Eu coloco a mão aqui em cima Olha a minha mão Como ela fica na direção Do sinalzinho Então eu utilizo a minha mão Como ponto de referência E se não deixo Tudo Tudo que se aproximar Da minha mão Eu já sei que está entrando Do meu campo de visão Então eu preciso Me afastar Por que? Para não esbarrar A lateral do meu carro Eu já sei que se entrar Dentro desse campo de visão Daqui para cá Vai esbarrar Na lateral do meu carro Tá? Você pode usar Esse ponto de referência Em qualquer situação Tá? Mas quando você estiver dirigindo Esse ponto da mão Do alinhamento É mais comum É mais recomendado Que você utilize Quando você estiver Andando em linha reta Né gente? Porque tipo Se você vai fazer uma curva Como é que você vai fazer a curva Né? E utilizar a mesma referência Da mão? Não Mas o ponto lá Continua no mesmo lugar Então a gente só usa A mãozinha no volante aqui Explicar bem explicadinho Para as pessoas entenderem Somente para aumentar A referência Para te dar Um pouco mais de visibilidade Da onde que não pode entrar Mas a todo momento Tem uma marcaçãozinha lá Tem um ponto de referência lá No limpador Então você não precisa Se preocupar aqui Com a sua mão mexendo Para um lado e para o outro Basta você Começar a acompanhar Que dessa posição Para cá É o seu campo de visão E daqui Nada pode entrar Para não esbarrar Na lateral esquerda E nem na lateral direita Com o tempo Você começa A identificar Esse campo de visão Sem referência nenhuma Hoje Hoje você acha Que eu fico olhando Para pontinho Para poder não esbarrar Não Eu não fico Por quê? Porque eu já aprendi Eu já consegui Entender que o meu campo de visão É aqui E com isso Eu não Eu não esbarro Eu consigo passar Entre os carros Então Você trabalhando Essa referência Você também Vai conseguir Então esse é o seu campo de visão Gravem bem Campo de visão Do motorista São esses dois lados Que por coincidência Nada de coincidência Não é coincidência nenhuma Quem me acompanha Há muito tempo Sabe muito bem Quanto eu falo Da metade do painel Tá lá O pontinho de referência Que muitas pessoas Ensinam também Ele passa exatamente Aonde? Na metade do painel Então busque A sua referência Dentro do seu carro Não precisa marcar Com fitinha Se você não quiser Não precisa nada Mas você precisa entender Que esse é o campo de visão Beleza? E aí a gente parte Para a última questão Qual seria a última questão? Vou mostrar aqui para vocês Então gente Para explicar para vocês Sobre o terceiro ponto Para vocês aprenderem Noção de espaço Para poder dirigir Eu vou fazer aqui na prática E vou botar a câmera nos pés Para vocês observarem Que tem muito a ver Com os pés lá embaixo Quando você está aprendendo Noção de espaço para dirigir Você precisa entender uma coisa Eu falo muito Sobre o campo de visão E existe uma coisa Que acontece Quando a gente Está aprendendo Que a nossa reação E o nosso tempo de reação Ele é sempre um pouco maior Então Quando a gente está dirigindo E precisa passar Por exemplo Por uma rua estreita Com carros Estacionados De um lado E do outro Quando você passa Muito rápido Por entre esses carros O que acontece Você demora Muito tempo Para raciocinar Ou para entender Se tem espaço Ou não Porque você está começando Você está aprendendo ainda Sobre noção de espaço E a sua visão periférica Ela vai diminuindo O campo de visão Ao seu lado Ao seu redor Ele vai diminuindo De acordo com a velocidade Quanto mais rápido Você tiver Menos campo de visão Você tem Para poder enxergar Ao seu redor Então Vamos supor Se você está passando Por uma situação Onde Você precisa calcular Se tem espaço Para você passar Entre dois carros Se você estiver Muito rápido Você não vai ter Esse tempo E o seu cálculo Não vai poder ser Mais próximo Do exato possível Não vai Ser o mais seguro possível Porque Por conta da velocidade Você vai perder Um pouco Esse campo de visão E não é isso Que a gente quer Então O terceiro ponto Importantíssimo Para você Que está aprendendo Noção de espaço Para dirigir É você sempre Reduzir a velocidade Ó Aí eu começo a olhar Se tem espaço Aqui do meu lado direito Para poder passar Tá Você reduzir A velocidade Para você conseguir Aumentar A sua visão periférica E você conseguir Chegar a essa conclusão Mesmo você Utilizando A questão Do 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 Sinalzinho Ali Do limpador Como referência Para o seu campo de visão O sinalzinho Aqui Desse Desse lado de cá Do limpador Para você ter Referência Do seu campo de visão Você precisa Diminuir a velocidade Para que Esse campo Aumente Porque Quanto mais rápido Você estiver Menor ele fica E aí Fica muito mais difícil De você Conseguir Avaliar Se tem espaço Ou não Então eu estou Levando vocês Aqui agora Para uma rua Onde Costuma ser Bem estreita E a gente pode Utilizar Toda essa questão Da Noção de espaço Da distância Aqui Para a gente poder Calcular E eu falar também A respeito Dessa Dessa questão De você reduzir A velocidade Nesse momento Vou ter que voltar Aqui Para mim Entrar na rua Certa Quero passar Numa rua Onde tem Mais estreito Possível Onde tem Mais carros Estacionados Para exatamente Vocês conseguirem Entender A importância De você Entender O campo de visão Do motorista E a importância Também De você Reduzir A velocidade Desse carro Estou querendo Estacionar Agora a gente vai Para a rua Certa Para vocês Poderem acompanhar Comigo E a todo momento Que a gente estiver Utilizando Essa questão Da noção De distância Da noção De espaço Eu vou trabalhar Isso aqui Com vocês Aqui a gente tem Um pouco mais De espaço Não é Tanto assim Mas também dá Para a gente poder Trabalhar Essa questão Da velocidade Minha velocidade Aqui está bem Bem devagar Bem razoável Estou a menos De 20 Vou passar Aqui próximo Do carro Exatamente Para você Ter essa noção Do sinal Como você Olha para o sinal O sinalzinho Do limpador E os carros Estacionados Então dessa forma Você tem espaço Vou olhar Aqui o retrovisor Para vocês verem Como que tem espaço Vou sinalizar Aqui A gente já vai Virar aqui A direita Então a gente Começa a andar Mais estreito Como que eu posso Utilizar aqui Do lado esquerdo Está vendo O sinalzinho Aqui do lado esquerdo Então eu não posso Deixar aqui Nenhum carro Lá na frente Entre nesse campo Porque se ele Entrar dentro Desse campo Eu com certeza Vou esbarrar Vou olhar aqui O retrovisor Para vocês verem Olha o espaço Que eu tenho Está vendo Então agora Então agora a gente Vai passar ali Numa rua Onde exatamente Vocês vão poder Fazer essas contas Junto comigo E acompanhar O movimento Não só O movimento Daqui da câmera Da cabeça Mas também O movimento dos pés Que eu falo Em relação A diminuir A velocidade Para você Aumentar O campo De visão O sinal Estava aberto E o moço Atravessou Então vamos lá Seta aqui Para a esquerda Todo momento Tem que ficar Olhando para todos Os lados Bem estreito E o carro Está aqui atrás De mim Querendo passar Então não tem Nem como Passar dois carros Aqui Você pode ver Pode olhar Para o sinal Que você vai ver Os carros Aparecendo Naquele lado De lá Naquele lado De lá Então não tem Nem como Nem como Eu me aproximar Um pouco mais Porque já estou No limite Da minha Noção de distância Para não esbarrar Nos carros Que estão estacionados Vamos usar aqui Deixa eu ver Se eu consigo Aumentar um pouco A velocidade Para a gente poder Ver isso na certa Quando eu aumento É muito mais difícil Eu calcular Aqui do meu lado Para ver Se eu tenho espaço Então eu diminuo Porque aumenta O meu campo de visão Eu consigo Ter esse cálculo Eu consigo fazer Esse cálculo Um pouco mais rápido E ter Chegar mais próximo Da Não é da certeza Mas da noção Assim de saber Se vai dar Ou se não Vai dar Para passar Porque eu estou Usando Toda aqui A minha visão Periférica Ó Ó Vamos novamente Aqui ó Vamos passar Aqui de novo E vou mostrar Aqui para vocês Ó Estou andando Sempre no limite Aqui para vocês Verem exatamente Essa questão Aqui ó Do sinalzinho Aqui Tá? Para vocês Respeitarem Esse sinalzinho Vou sinalizar aqui Que eu vou entrar Aqui à esquerda E exatamente Nesse momento Eu vou usar também A questão Da velocidade Eu vou diminuir A minha velocidade Para que eu consiga Olhar para esse sinal Lembra dos dois pontos? Eu consigo olhar Esses dois pontos E consiga chegar O mais próximo Possível Do exato Do seguro Tá? Exatamente Para eu conseguir Passar por entre os carros Sem esbarrar Moça Ela atravessa Agora não Moça Vamos entrar aqui Novamente Eu vou mostrar Aqui para vocês Ó Eu não quero Atrapalhar o trânsito Também Então às vezes A gente fica Segurando Ó Esperar o pedestre Terminar de atravessar Beleza Ó Ó Vou usar aqui ó Do meu lado esquerdo Ó Quando eu ando devagar Eu consigo olhar Para o sinalzinho E ver os carros Agora quando eu aumento A velocidade Eu não consigo fazer Essa conta exata Ó Eu olho Mas eu não consigo Parece que a minha visão Diminui Exatamente por quê? Porque a minha visão Periférica Por conta da velocidade O ângulo né O tanto que eu tenho Que enxergar aqui Diminui O meu campo de visão Diminui Então é por isso Que vocês tem que Associar também Esse ponto muito importante Que é Você Diminuir a velocidade Para aumentar O seu campo de visão Na hora que você Estiver dirigindo E aí dessa forma Você vai conseguir Aprender melhor O cara não tá nem olhando Ó Aprender melhor Sobre noção de Espaço Na hora de dirigir Gente ó Eu espero que vocês Tenham gostado Que vocês tenham entendido Dúvidas Deixa aqui nos comentários Que a gente faz Novos vídeos Para vocês Para explicar Com mais detalhes ainda Porque isso é um assunto Muito importante Que muitas pessoas Têm dificuldade Espero que vocês Tenham entendido Que vocês tenham gostado E ó Beijo da Isa Tá